RH Brasil 30 anos. Há 30 anos nasceu a RH Brasil, uma empresa com um propósito claro, conectar talentos a grandes oportunidades, transformando vidas e empresas através do emprego. Nesses 30 anos, foram mais de um milhão e meio de vidas transformadas em parceria com mais de 17 mil empresas. Somos a maior referência do mercado em temporários e efetivos, como campeões do Top of Mind de RH, o maior prêmio de recursos humanos do país. Sempre à frente, desenvolvemos soluções inovadoras como a plataforma Temporários Online, o upload de currículos através de inteligência artificial, o ponto digital com leitura facial e nossos sistemas de gestão próprios. Contribuímos para um mercado mais inclusivo através do projeto RH Integra para pessoas com deficiência. Porém, o nosso maior feito é o nosso time incrível. Pessoas comprometidas e apaixonadas com a missão de fazer a diferença todos os dias. Sem vocês, nada disso seria possível. Aos nossos clientes, parceiros e colaboradores, nosso muito obrigado. Vocês são a parte essencial dessa história de muito sucesso. Mas nossa jornada está apenas começando. Que venham mais de 30 anos cheios de sucesso e novas conquistas. RH Brasil. Há 30 anos transformando vidas através do emprego.